Olá, bom dia! Bom dia! Bem-vindos ao Querida Júlia. Hoje vamos ter uma manhã de truques. De truques. Duas histórias interessantíssimas. Vamos receber mais lá para a frente um padre. Um padre com uma história de vida complicada, tem uma doença terminal, é da paróquia, tem que ir ver, a cabo, porque eu ando com os gordos. Estou aqui, é padres, é advogados, é velhas, é tudo. Já não sei de onde é que as pessoas vêm. Ora, este padre vem de Santa Isidória de Nes. De Santa Isidória de Nes. Apaixonou-se, que é também uma coisa, enfim, pouco ortodoxa para um padre, ou enfim, a Igreja Católica ainda não permite-se. Isso são outras discussões. Por uma noviça de uma paróquia rival, isto parece um bocadinho Shakespeare, e o Renan Jolieta, e que anda há vários anos já de cadeira de rodas. São estas histórias assim, um bocadinho cinzentas, que nos dão motivo para a vida, para celebrar a vida, para nos dar alegria. Para já, vamos receber um juiz, também com uma história, um nadinha, sua higiene, um juiz que perdeu um processo. O vosso pesaroso aplauso para o juiz, cá vai a cábula, Ferraz Palhaes. Bom dia, bom dia. Bom dia, Mertíssimo. Eu quero conhecer a Dona Júlia, como é que está? Faça o favor de sentar. Então, ou, 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 enfim, não sei se eu trato por Mertíssimo, que eu desculpe o dono do juiz. É como a Doutora Júlia quiser. Então, diga-me lá, que coisa tão bizarra, não é? Como é que um juiz perde um processo? Mas é uma coisa, eu hoje, até hoje ainda não estou em mim, Dona Júlia, como é que uma pessoa perde um processo? Pois, como, não é? Eu não perco nada, Dona Júlia. Imagino que o senhor seja juiz há vários anos. Eu vou dizer à Dona Júlia, Dona Júlia, eu não me conheço. Tem processo, está habituada a carregar processos, imagino eu, e perde um processo, como? Eu sei muito bem onde é que tem as coisas. Ai, é uma pessoa organizada. Eu nunca perdi um telemóvel, nunca perdi um óculos, nunca perdi umas chaves de casa, nunca perdi um filho, uma pessoa às vezes vai a um restaurante e perde um filho, porque eu estou nascido, eu sou mãe, eu vou a casa assim, entre coisas de cozinhar, eu ando com os gordos para trás e para frente, não sei onde é que tenho os óculos, não tenho. Mas, exemplo, há uma coisa, o senhor lembra-se, tem consciência, qual foi a última vez que viu o processo? Eu vou dizer à Dona Júlia, a última vez que eu vi o processo, eu recordo como se fosse hoje, eu saí de casa, levava na mão direita a pasta, que eu tenho uma pasta... Ah, então, olha, olha, ainda bem que está a fazer isso, porque é o que eu faço, eu penso assim, ó Júlia, onde é que tu deixaste os óculos? Na mão esquerda, a pasta na mão direita, saí de casa, eu levo os óculos, tinha na carteira, deixei no jipe, onde é que... Os processos de baixo... O senhor, o senhor recorde tanto, na mão esquerda tinha a pasta. Dona Júlia, na mão esquerda, tinha a pasta, lembro-me, na mão direita, eu tinha um martelinho de madeira, que eu levo o martelinho de um tribunal para o outro, porque é muito difícil hoje em dia, já não há ninguém que trabalha madeira, antigamente haviam pessoas que faziam os instrumentos, eu não, e não há uma loja, uma pessoa vai comprar um martelinho, uma pessoa se perde um martelinho, uma pessoa leva um, daqueles do Santo António, ou então pronto, eu tinha um martelinho na mão direita, na mão esquerda... Ai, o seu é um martelinho do tipo Santo António, eu penso, não é daqueles das lagostas? Não, 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 tinha então a minha pasta, ele levava o processo, na mão esquerda a pasta, na mão direita, o martelinho aqui debaixo do braço, levava o processo, Dona Júlia. Está um pouco de higiene, mas eu já não tinha mãos para levar, normalmente levava aqui debaixo do braço, e olha, até ia a escorregar, eu lembro perfeitamente, Dona Júlia, e ele ia a escorregar aqui, por causa do roll-on, eu uso um desodorizante com o roll-on, uso o roll-on, e aqui aliás, e a escorregar, cheguei ao meu, ao seu gabinete, ponho a pasta que levava na mão esquerda, na mão direita levava o martelinho, o estujinho do martelinho, puse então o processo ao pé, e fez como? Fez assim? Faz, onde eu tinha então, lá, mas tenta recordar, abriu o bracinho e deixou cair o processo, na mão esquerda levava a pasta, na mão direita levava o martelinho, e então peguei no processo e puse ao pé, das escutas da face oculta, Ah, e está explicado, está explicado, toda a gente sabe que o face oculta foi arquivado, arquivaram-lhe o processo, foi, pô, como é que é? Mas é uma coisa, Dona Júlia, vou já para as saquetas do estômago, vou dar a banhar a porca, vocês digam que eu estou, eu já não estou, o processo começa a fazer parte da sua filha, é banhar a porca, olha, continuo, 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 que eu vou já passar tal, uma pessoa acorda com o processo, uma pessoa deita-se com o processo, estava a dizer que se abençoou o processo, abençoa-se ao processo, uma pessoa fala com o processo, uma pessoa leva o processo a dar uma volta, uma pessoa, ai, eu cheguei a dar uma volta com o processo, olha, ou Ana, o senhor é muito surreal, bom dia Ana, como é que está a minha porca, quero saber, Dona Júlia, as audiências sobem de uma maneira, cada vez estamos a banhar a porca, mais ou menos, olha, mais ou menos, mas enfim, esperança em quanto está a vida, esperança em a última a morrer, e mais Ana, como é que está a porta, a cor de rosinha, a concha está ótima Júlia, anda cá concha, onde é que ela está, anda cá a produção, atire-me palha para cima, oh Ana, anda cá, agora que tens a gêmeas, faz favor de comprar uma daquelas coisas, para proteger a tomada, e põe no nariz da porca, não vai dar choque, bom, já voltamos, fica aí para ver, que isto vai ser, diferente, mas eu lembro perfeitamente, ele dava na mão esquerda, a pastinha na mão direita, o martelinho, uma pessoa põe o deserto mesmo, das escutas que faço, olá, olá, bem-vindos ao segundo da parte, do querida Júlia, o programa, que vos mostra histórias, mais miseráveis que a sua, para o fazer feliz, para ter qualquer coisa, a que sair, continuamos com o Júlio Ferraz, que não salou, eu bem lhe disse, oh homem, voltámos para intervalo, mas ele, ronhónhó, ronhónhó, ronhónhónhó, que tem os processos todos empolhados, 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 é, olha, a sua história é comoventíssima, eu tenho estado aqui, até pedi que lineque-se à produção, mas por aqui para algum motivo, agora é não, olha, estou arrepiada, sou eu, e as três pessoas que devem estar a ver o programa neste momento, diga-me lá uma coisa, fale-me do processo, processo em si, olha, era um processo, um processo em si, do vizinho, do outro vizinho, de Cantanhete, que então matou, essa terra, um bocadinho, carregada, matou as galinhas com uma catana, um processo normal, eu já tive até processos muito diferentes, imagino, tenha tido, olha, vamos fazer uma coisa, aproveito este tempo de antena, e, olha, como é que o processo estava, como é que se apresentava ao processo, quando o viu a última vez? o processo vinha numa pasta cor-de-rosa, daquelas plásticas, plásticas, que não se vê as letras lá para dentro, tem um espinhado assim, todo assim, vinha com um elástico à volta, e eu às vezes ponho um elástico para não perder uma folha, porque se o processo é fininho, eu não ponho um elástico, mas se o processo é maior, eu ponho então um elástico à volta do processo, mas grosso, daqueles grossos de escritório, ou até a uma loja especial para comprar, era daqueles grossos, já não é fácil de encontrar, porque essas lojas de economia estão a fechar, agora só, enfim, mas grandes superfícies, faça uma coisa, diga-lhe, é para ti que o homem diz o número, uma pessoa se perde um processo, uma pessoa tem a vida, aproveita e diz ali para a câmara, um número de contacto, imagina que há alguém, que uma pastinha cor-de-rosa, com um elástico, entreguem o processo ao homem, que o homem está a desesperar, liguem para o, o 55, isso não é para ganhar dinheiro, é o número do homem, o 4, o 1, o 2, não é para entrar ao processo ao homem, não mandem, é faxos, porque eu não tenho tinta na impressora, do tribunal, que foi isto, isto é um caso, complica, não sei se têm sabido isto, não há pintas nas impressoras dos tribunais portugueses, como é que a justiça há de passar, mas é o país que temos, mas lembro-me perfeitamente deste dia. Oh, oh, doutora, juiz, sabe o que é que a gente tinha, se fosse dar bem comigo à porca também, o senhor há ter aí uma zona, temos todos, que loucura, e tem ar, tem ar de quem gosta de dar bem a porcas, bom, eu entretanto ia talvez para, oh, Ana, já deve estar aí com certeza com gente, não, diz-me. Olá, estamos aqui com os convidados da segunda parte, este é o Diamantino, o homem está a tua mais conhecido do Tramagal, e este é o organizador da meia-maratona de homens-estátuas de Solerico da Beira. Olha, ainda bem que estás com o homem, isto aqui é uma coisa que me ultrapassa, para que é que serve um homem-estátua? Para que é que serve um homem que não se mexe? Normalmente eles estão esvariados. Oh, peraí, oh, Ana, já voltamos. Oh, Zé Luiz, traz-me as traquitanas, traz-me as traquitanas, põe aqui, põe aqui que a gente já se vai, bem divertido. Podes ir. E mais, Ana, e mais. Olha, Júlia, mais nada, isto, eles não se mexem, isto é como a justiça portuguesa, ninguém se mexe, se fosse andar bem à porca coxa, coitadinha. Mas vai ter quem as fregue. Eu e o juiz Forrá já temos as traquitanas. Bom, não sei onde vosso lugar que eu vou tirar a beca com o devido respeito ao mertíssimo juiz, vou-lhe enfiar o avental, uma... Já calçou-me e tênis. Já com certeza, até ar disso. Olha, é assim, olha, vamos lá, tento pôr as luvas. Isto é, isto normalmente foi-se pôr tal, que é mais fácil. Obrigado.